Eu quero, quero, quero uma TV Eu quero, quero aquele brinquedo Eu quero um mais novo Eu quero um mais caro Eu quero, eu quero, eu quero um mundo inteiro Eu quero, eu quero, eu quero um monstro fone Quero, quero! Eu quero tudo que estiver vendendo Eu quero um mais novo Eu quero um mais caro Eu quero, eu quero, eu quero um mundo inteiro Este é um monstro, quero, quero Um terror, um gastador, um vício novo É ele que te faz querer um pouco mais Sempre mais, sempre um pouco mais